Haha, ô! Salve, pessoal! Beleza? Como que vocês estão aí? Só na paz? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. E hoje eu vou trazer pra vocês como fazer a Feirist Quest, pessoal. Essa quest vai servir pra você conseguir o acesso à Feirist, pra você caçar nos locais que tem ali. E também é um requerimento pra você começar a quest da nova ilha de Kendia. Antes de você ir pra lá, você vai ter que fazer essa quest de hoje, mas é tranquilinha, tá, pessoal? Só demora um pouco aí, porque tem que ficar esperando dia e noite no Tibia e tal. Mas fora isso, é bem tranquilo de fazer. Eu deixei bem mastigado pra vocês, tá? Fiz aí de uma forma bem simples e direta. E fiz esse vídeo com um carinho enorme, pra vocês não terem dúvida nenhuma. Bom, os requisitos aí que vocês vão precisar durante a quest, se você já quiser antecipar, Você precisa de um Pampines, que você pega aqui mesmo no Dark Faun, que é um instrumento musical. Se você quiser, tem aí também um Dwarven Ring, porque as criaturas de Feirist deixa você bêbado e atrapalha quando você estiver correndo nos locais. Qualquer arma corpo a corpo pra poder quebrar as barreiras aonde você vai pegar umas fadas lá. E oito Pedrinhas Encantadas aí, pessoal, que também pega aqui das criaturas de Feirist, sendo aí duas Small Amestites Encantadas, duas Small Emerald Encantadas, duas Small Rubi Encantadas e duas Small Safires Encantadas. E também já aproveita e pega aí um Small Emerald Sem Ser Encantada, pra você poder acessar a Feirist depois. Esse vídeo vai ser na mesma pegada que eu fiz o acesso à Kandia, então nos momentos aí que eu não precisar falar, pra não ficar enchendo linguiça, aí eu vou colocar uma música de fundo, avançar o vídeo, pra vocês verem aonde tem que ir. E sempre lembre-se aonde que tá os NPCs que eu tô mostrando no início, porque eu não vou ficar mostrando toda hora eu indo de lá pra cá no NPC. Então decora aí aonde que o NPC tá, aí olha ali em cima no Minimap, porque dessa forma, quando eu pular o vídeo aí pra já mostrar no NPC, aí vocês já vão saber aonde ele tá. Então se localiza conforme o Minimap aí, fechou? Então vamos começar o vídeo aí. Primeira missão. Pra começar a quest, pessoal, encontra um NPC que se chama Alcastius, ao sul de Abdendriel, conforme eu tô mostrando aí no vídeo. Chegando nele, fala pra ele assim, Hi, Help, Yes. Agora você vai precisar ir até o Posture Lair, que fica localizado ali em cima da Amazon Camp, um pouco pra esquerda. Tem uma cave ali que você vai precisar descer até o último andar de lá, e clicar em um baú. basta seguir o caminho que eu faço no vídeo, tá? Música Chegando no baú, clica nele que você vai pegar um livro. Com esse livro em mãos, viaja pra Ancramun e encontra um NPC que se chama Amet, que fica localizado na loja ao norte do DP, conforme eu tô mostrando aí no vídeo. Chegando no NPC, basta dizer pra ele, Hi, Book, Yes. Após isso, pessoal, volta lá no acampamento dos Postures, no mesmo local que você pegou o livro, e usa o livro na mesa do lado do baú. E vai aparecer uma mensagem na tela que você usou o livro na mesa. Feito isso, basta voltar pro NPC Alcastius, ao sul de Abdendriel, e dizer pra ele, Hi, Mission, Yes. Pra você completar essa primeira missão. Missão 2. Agora, pessoal, você vai precisar falar com o NPC Cobra, chamado Icacis, que fica localizado ao norte de Edron. Ele fica lá perto de onde nasce o Orchabon. Então, vai até lá pra você falar com ele. Chegando aqui, fala assim pra ele, Hi, Mission, Yes. Aí você vai ganhar um Fai Talismã, que vai servir pra você se comunicar com os animais. Agora, você vai precisar ir pra Cormaia. Pra ir pra lá, você tem que viajar pra Edron, que no caso você já tá aí, né? Então, vai lá pro barco de Edron. Aí basta você ir do barco de Edron pra Cormaia. Aí é só seguir o caminho que eu faço aí no vídeo, até chegar em um NPC que se chama Ghostly Wolf. Esse NPC só aparece durante a noite no Tibia, tá, pessoal? Então, caso ele não esteja lá quando você chegar, basta ficar esperando no máximo 30 minutos ali, que ele vai aparecer. Quando ele aparecer, fala pra ele, Hi, Mission, Yes. Agora, você vai precisar ir lá na Orc Fortress, ao norte de Venore. Uma caminhada boa, né, galera? Você vai precisar encontrar um lobo dormindo lá, em um dos acampamentos dos Orcs. Então, basta seguir o caminho no vídeo, até chegar lá. Chegando aqui, do lado do lobo, tem um corpo de esqueleton. Então, é só você clicar nesse corpo aí, pra você pegar umas notas. Com essas notas em mãos, vai pra Venore e encontra a NPC, que se chama Irmana, em uma loja perto do templo. Chegando na NPC, basta dizer pra ela, Hi, Fur, Yes. Você vai gastar 1k, pra comprar esse item aqui, que se chama Fur of a Wolf Whelp. Com isso em mãos, volta lá no Ghostly Wolf, durante a noite, e diga pra ele, Hi, Mission, Yes. Agora, volta lá naquele NPC cobra, o Icassiz, e fala pra ela também, Hi, Mission. Aí você vai estar completando a missão 2. Missão 3. Perto daqui, galera, voltando pra cidade, tem um NPC chamado, Aswan, um ganso. Fala com ele, Hi, Mission, Yes. Agora, você vai precisar falar com um NPC, que se chama, Chief Grark Harok, que é o chefe dos Trolls. Só que pra isso, galera, você vai precisar ter um Helm of the Gypt, ou então um Gypt Galha, pra você poder mergulhar na água. Aí você vai precisar de uma Bó também, a Boots of Haste, pra pular a montanha de um lado pro outro. E você vai ter que ter completa a quest do Troll Saboteige. Caso você já tenha essa quest, avança o vídeo, pra você ver aonde que fica o NPC que você vai precisar falar. Mas pra quem não tem essa quest, a partir de agora, eu vou mostrar como fazer rapidão, a quest do Troll Saboteige. Então, antes de você começar essa quest aqui, lembre-se aí de pegar a Bó e o Helmet pra mergulhar. E aí, com eles em mãos, vai até o NPC Geron, conforme eu tô mostrando aí no vídeo, e fala assim pra ele quando você chegar lá. Hi, Mission, Yes. Agora, pessoal, siga aí o caminho do vídeo, e entra no rio pelo outro lado da montanha, igual eu mostro no vídeo. Quando você pular no rio, já deixa aí equipado o seu Helmet of the Gypte, pra você poder mergulhar em seguida. Porque assim que você entrar dentro da montanha, você vai ver um vórtex. E pra entrar nesse vórtex, precisa estar com o Helmet. Entrando no vórtex, saia da água, já deixa equipado aí a sua Bó no pé, e siga o caminho. Suba todas as escadas que tem aí, até chegar lá na montanha. Vocês vão ver que vai chegar num local, que se vocês estiverem usando a Bó, se ela já estiver equipada, você vai conseguir passar pro outro lado da montanha. Então, seguindo esse caminho aí, você vai chegar no NPC Chief, Grak Harok. Aí, chegando lá, basta dizer pra ele, Hi, Kill you, Lady, Yes. E por último, você vai ter que dizer, o nome de um personagem feminino, do seu servidor. Então, se você não souber de ninguém, e não tiver nenhum char feminino aí, nos DP, pra você ver o nome, cara, vai lá no site do Tibia, clica na quantidade de players que tem online, aí clica aí no seu server, e procura algum personagem aí, que seja feminino. Pode ser qualquer um. Aí pega o nome dessa pessoa, e fala pro NPC. No meu caso, eu falei um char chamado, Marik Knight. Então, após isso, basta você voltar pro NPC Geron, que você começou a quest, e dizer pra ele, Hi, Mission, Yes. Pra completar a quest do Troll Sabotage, e ganhar uma corda especial aí, como recompensa. Uma corda que se chama, Elven Hair Hope. A partir de agora, a gente concluiu a quest do Troll Sabotage. Então, a gente vai voltar pra Feirist Quest. Continuando a quest de Feirist, pessoal, Então, agora você vai precisar ir nesse NPC Chif, Grark Harok, que você agora já sabe onde fica, né? E é só dizer pra ele, Hi, Cloak. Agora, vai até o DP de Edron, na parte de cima, subindo a escada aí, e fala com o NPC, Tereban. Chegando nele, basta dizer, Hi, Cloak. Após isso, você vai precisar encontrar, e clicar em cinco penas espalhadas, pelo mapa do Tibia. Uma vai estar aqui em Edron, e as outras quatro, em Darasha. Uma perto da outra, tá? Em minha reta aí. Então, eu vou deixar o vídeo rolando pra vocês, pra vocês conseguirem ver aí, aonde que tá as cinco penas, e vocês chegando nelas, é só vocês clicar em cada uma delas, né? Clicando com o botão direito aí, dando use, e aí você vai pegar essas penas, tá? Clicando com o botão direito aí, e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Assim que você encontrar as 5 penas e pegar elas, volta lá no NPC Aswan, o Ganso, e reporte a sua missão dizendo Hi Mission. Depois disso, reporte a sua missão para o NPC Alquétios, aquele de Abdendriel, dizendo para ele Hi Mission. A partir daqui, pessoal, a gente consegue acessar a Feiriste por qualquer portal elemental de qualquer cidade, tá? Eu resolvi entrar por Venore porque eu sempre entro pelo portal verde, que é o que fica mais perto do DP de Feiriste. Então, caso você não saiba, para você entrar no portal verde, você precisa de uma Small Emerald, por isso que eu falei para vocês ter uma. No portal de Energy, vocês entram com uma Small Amestiste, no portal de Fogo com Small Rubi e no portal de Gelo com Small Safire. Então, como eu escolhi o portal de terra, eu entrei nele e usei a Small Emerald no santuário para ir para Feiriste. Eu vou deixar aí na tela para vocês, bem rápido, os locais de onde fica cada santuário, para se caso você escolha usar outro elemento, para você saber aonde que você vai sair no mapa. A partir daqui, você já consegue o acesso a Feiriste. Então, pessoal, agora as missões que a gente vai fazer vai ser aqui em Feiriste. Só que antes, eu vou passar os patrocinadores rapidão aí para você, e em seguida a gente volta aí com a missão 4 até o final. Fechou? Para quem estiver procurando o melhor dot server para se divertir, a minha indicação, galera, é o Rubinot. Ele é o maior e melhor servidor do momento, com uma equipe focada na sua diversão. O link está aí na descrição. Se você precisar comprar ou vender tibiacões, vai lá no Moedas. Com eles, é confiança total, rapidez na entrega, preço justo e ainda você apoia o canal. Link na descrição. E no Tibia Blackjack, você participa de sorteios como Ferumbras Hatch e outros rares. Para você participar, é só fazer o cadastro, brincar com moderação e participar. Link na descrição. Bora para a missão 4 aí, pessoal. Nessa missão 4, localiza a NPC Maeliha, no centro de Feiriste, e diga Hi, Mission, Yes. Essa missão aqui, galera, essa NPC vai pedir para vocês finalizar 200 criaturas de uma caverna próxima da cidade, conforme eu mostro no vídeo. Que é uma hunt das boquinhas enfraquecidas e dos silencers enfraquecidos. Essa hunt é topzíssima, recentemente eu fiz um vídeo dela, eu vou deixar aí no card para vocês. E nessa hunt aqui, você vai precisar finalizar 200 criaturas. Então, assim que você finalizar 200 criaturas, você vai precisar enfrentar o Boy Scroassur também, que fica no segundo andar, em um portal lá no canto inferior direito do segundo andar. No andar menos 2, tá? Quando você finalizar as 200 criaturas e o Boy Scroassur, volta lá na NPC Maeliha e diga Hi, Mission, Yes e Yes, para você completar a missão 4. Na missão 5, pessoal, antes de começar ela aí, você precisa deixar o seu like, tá? Deixa aí o seu like se esse vídeo está te ajudando. Se inscreva no canal se você não tiver feito isso ainda. Deixa aí um comentário do que você está achando e compartilha o conteúdo para quem precisar. Então, nessa missão 5, a gente vai precisar liberar 5 fadas que estão presas e espalhadas por 3 cavernas aqui em Feriste. Mas antes, vamos pegar um item aí que se chama Dark Moon Mirror, em uma das 3 cavernas. Então, segue o caminho do vídeo aí, até chegar em um tronco de árvore, no andar menos 2 da caverna. E aí você vai clicar nesse tronco para você pegar o item. Após clicar no tronco e pegar o Dark Moon Mirror, nessa caverna mesmo, a gente vai liberar 3 fadas. Então, basta seguir o vídeo aí, que quando a gente chegar na fada, você vai precisar primeiro quebrar uma barreira que tem antes dela. Então, você vai pegar, vai dar um clique na sua arma, com o botão direito, e vai usar na barreira. Daí você vai conseguir quebrar a barreira. Quebrando a barreira, você consegue chegar mais próximo da fada. Aí, chegando nela, é só clicar nela, né? Dar use nela, que vai fazer um efeito aí na tela e você vai ter localizado uma fada. Então, eu vou deixar o vídeo rolando aí para vocês, para vocês verem onde que fica as 3 fadas nessa caverna aqui. Pegando as 3 fadas nessa caverna, pessoal, volta lá para o térreo, na ilha de Feiriste, e aí você vai precisar ir para a 2ª caverna, que fica ao sul da ilha, lá para o lado esquerdo. Lá você vai conseguir localizar a 4ª fada. A 5ª fada fica localizada em uma caverna a noroeste daqui. Só que essa fada só vai aparecer durante o dia, pessoal. Então, caso esteja de noite, você vai precisar esperar amanhecer no Tibia, para você poder ver ela. Mas assim que der, clica nela aí, que você vai concluir essa etapa da quest. Então, após você clicar nessas 5 fadas aí, volta lá para a NPC Maeliha e diga para ela Hi, Mission, Yes, Yes, para você completar a missão 5. Missão 6, agora, pessoal, vai até a NPC, que é uma sereia, que se chama Aurita, conforme eu mostro aí no vídeo, e quando você chegar lá, fala para ela Hi, Mission, Yes. Agora, anda para o sul um pouco para achar uma NPC que é uma fada. Ela se chama Dancing Fairy. Assim que você achar ela aí, basta falar para ela Hi, Spell. Agora, você vai precisar de um Pampini, que é uma ferramenta musical que dropa dos Dark Founds, nas cavernas de Feiriste mesmo. Se você não tiver uma com você, vai ali rapidão e dropa uma, tá, pessoal? É bem rápido aí você pegar uma. Então, quando você tiver com ela em mãos, aí você precisa ir em um lago, ali para a direita da ilha. Você entra dentro desse lago nadando e vai ter uma ilhazinha pequena ali. Aí, nessa ilhazinha pequena, vai ter uma fonte. Do lado da fonte, basta usar o seu Pampini ali, clicando nele, que aí você clicando nele, você vai ganhar umas notas musicais. Com essas notas musicais em mãos, vá para o centro de Feiriste e encontra um NPC que se chama Tie Again. Agora, pessoal, vocês vão ter que esperar ficar de noite no Tibia. Essa é a parte chata da Quest. Tem que ficar esperando ficar de dia, de noite, toda hora. Então, quando estiver de noite aí, galera, vai até o local que eu mostro no vídeo aí, para você tentar pegar uma erva que só aparece durante a noite. Então, quando ela estiver ali, clica nela para você conseguir um Raven Herb. Quando você conseguir essa erva aí, você vai precisar ter com você 2 Small Encanté de Amestistes, 2 Small Encanté de Emeralds, 2 Small Encanté de Rubi e 2 Small Encanté de Safires. Por isso que eu pedi para vocês adiantarem lá no começo do vídeo. Compra tudo do Market mesmo, tá, pessoal? Isso daí é bem baratinho aí. E no pior dos cenários aí, se não tiver no Market, o jeito mais fácil de conseguir eles é da seguinte forma. O Small Encanté de Amestiste dropa das Nymphs e das Pixies, que é as fadinhas aqui em Feiriste. Os Small Encanté de Emeralds dropam das Swan Maidens, que é umas mulherzinhas que ficam em Feiriste, umas mulherzinhas de vestido branco. Os Small Encanté de Rubis dropa dos coelhos, tanto o Puka quanto o Twisted Puka, que fica aqui em Feiriste. E os Small Encanté de Safires dropa dos Fauns e Dark Fauns, aqui em Feiriste também. Com 2 de cada em mãos, volta lá no NPC Taeguen e fala para ele. Hi, Suncatcher, Yes, Suncatcher, Yes. Nesse momento, vocês vão ganhar um Dark Suncatcher. Agora, volta lá na NPC Aurita, a Sereia, e fala para ela. Hi, Enfit, Starlight, Vial. Aí você vai ganhar o terceiro item, que logo logo, esses 3 aí, eles vão se tornar 3 itens de proteções extras, permanentes, que você pode usar nas suas hunts aí. Então, aqui você conclui a missão 6. E a última missão, vocês vão ter um pouco de paciência aí, pessoal. Porque, novamente, vocês vão ter que ficar esperando o dia e noite aí, tá bom? Então, agora que você está com os 3 itens necessários aí, o Dark Moon Mirror, o Dark Suncatcher e o Enfit, Starlight, Vial. Volta lá na NPC Maeliha, no centro de Feirist, e fala para ela. Hi, Mission, Yes. Agora é bem simples, tá? No meu caso, estava de noite no Tibia. Então, eu aproveitei para ativar o Moon Mirror e o Starlight Vial. Se tiver de noite aí para você também, já ativa o seu Starlight Vial lá no Santuário de Energy. Basta subir a montanha ao sul da ilha, um pouco para a direita, ficar do lado do Santuário e usar o Starlight Vial. Daí você vai ativar ele. O Moon Mirror, você ativa ele nesse local aqui, ó, que tem uma clareira, um pouco para a direita do DP. Basta vir até aqui e clicar no seu Moon Mirror, que vai ativar ele. Lembrando que esses dois são de noite, tá, pessoal? Agora, o Suncatcher, ele é de dia. Então, quando tiver de dia, é só você vir até essa praia aqui, ao norte da ilha, e usar ele aqui. Aí você vai ativar ele também. Agora que você ativou os três, volta lá na Maeliha e diga para ela. Hi, Mission, Yes. E por fim, pessoal, vocês vão ter que usar esses três itens aí em cinco locais, cinco vezes cada um. O Suncatcher, ele só pode ser usado durante o dia, enquanto o Moon Mirror e o Starlight Vial só podem ser usados durante a noite. Sabendo disso, pessoal, eu estou deixando aí na tela para vocês todos os locais que você vai ter que usar esses três itens. Não tem segredo, tá, pessoal? É só ir nesses locais aí que eu estou mostrando na tela e clicar nesses itens que eu vou falar aqui. O Moon Mirror, você vai usar eles no Moon Sculptors durante a noite, que é tipo uma árvore-lua aí, tá bom? O Starlight Vial, você usa em um Dreambeer Trees durante a noite também, que estou deixando aí na tela para vocês, para vocês saberem o que é. E o Suncatcher, você vai usar eles em uns mosaicos do sol que está no chão durante o dia, tá, pessoal? Esse é durante o dia. Esses mosaicos aí vai ser tipo uma marca de sol no chão, é só você usar ele ali. Aí, essa parte do vídeo, pessoal, pausa o vídeo aí, fica olhando o mapa que eu deixei aí para vocês. Vê se no seu cliente aí, se você baixou o mapa, se ele está marcado aí. E vai até esses locais aí para você usar cinco vezes cada item aí. Assim que você usar cada um cinco vezes, volta lá na Maeliha e diga para ela Hi, Mission e Yes, para você completar a missão. Aqui você vai ganhar uma Blossom Bag como recompensa de determinada quest. Só que ainda falta um detalhezinho pequeno. Você vai precisar ativar esses três itens para eles poderem ficar permanentes para você. Então, de novo, você vai ter que usar um durante o dia e dois durante a noite. Então, agora, é só repetir a missão que fizemos agora há pouco, pessoal. Usando aí o seu Suncatcher de dia nessa praia ao norte, o Moon Mirror durante a noite nessa clareira aqui, e o Starlight Vial durante a noite também no Santuário de Energe. Aí, a partir daqui, você conclui o acesso a Feriste. E já vai estar pronto para começar o acesso à Ilha de Kêndia, que é o vídeo que eu tenho gravado nesse outro vídeo aqui. Bem simples e bem completo para vocês também. E aí, galera, o que vocês acharam da quest aí? Está de boa o tutorial para vocês? Vocês gostaram dessa maneira que ficou gravado aí? Deixa aí nos comentários se vocês gostaram. Deixa aí também um comentário se você acha que tem que melhorar alguma coisa. Deixa aí a sua opinião, que é muito importante para eu melhorar o serviço aí para vocês. No mais, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Não esquece aí de deixar o like, tá, pessoal? Compartilha o conteúdo para quem precisar. E se você precisar de Tibia Coins, tem o link aí na descrição do Moedas. Fechou? Então, um grande abraço para todos vocês aí. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. É nóis!